olá seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda a essa aula de obedecer e nessa aula a gente vai falar do sql express tiu versão usáveis 5.0 então vamos lá o primeiro passo aqui vamos abrir o nosso servidor e vamos ver quem foi o contemplado pra gente monitorar então nesse caso aqui dessa aula a gente vai falar do vim backup replication é isso mesmo a gente vai monitorar essa solução via obedecer e no caso é só para contextualizar essa aula essa regra se aplica a qualquer banco de dados sql express beleza porém eu tinha que contextualizar exemplificar com alguma solução e essa solução é uma dos grandes players de mercado que provavelmente você já ouviu falar já viu ou utiliza aí na sua infra então pra juntar o útil ao agradável a gente vai falar dessa solução maravilhosa que a vim primeiro passo temos já o nosso vim instalar o nosso servidor windows e precisamos instalar o sql manage studio porque porque aqui a idéia é a gente utilizar as soluções e os métodos mais fáceis a gente monitorar nesse caso aqui a gente precisa do sql manage studio eu já tenho ele está lá e vou fazer acessibilidade aqui no nosso servidor no caso barra banco de dados aguardar ele abrir e a gente vai nessa aula aqui iniciarmos as devidas configurações para a gente fazer a monitoração via obedecer no caso via banco de dados que é nativo aí da solução zabbix nessa primeira aula aqui vamos criar o nosso usuário vai ser a criação do usuário para acessarmos o nosso sql express vamos esperando ele carregar seus devidos módulos estamos utilizando a versão 18.10 do sql manage studio beleza então no ato da instalação que a gente fez a gente instalou ele com a autenticação do usuário que estava a logar no caso aqui o administrator vamos fazer a devida configuração conexão conectamos primeiro passo criar um usuário com acesso ao nosso banco de dados vamos aqui em security logins e temos aqui os logins padrões que ele cria aí no ato da instalação do banco temos o usuário sa que ele está no caso aqui desabilitado e temos aqui o nosso administrador botão direito aqui no meu login vamos usar o que? vamos usar a autenticação SQL e vamos criar aqui um zabbix colocar uma senha para a gente utilizar aqui e vamos repetir lembrando que a senha tem que ter as configurações de privilégios de segurança em cima da sua infraestrutura com o pessoal aí de SI e aqui a gente está usando uma senha meio que randone